Pronto galera, fica aquela dúvida, primeiro a embreagem ou freio, então vou estar mostrando a vocês que na maioria dos meus vídeos eu estou falando sempre que é primeiro freio depois embreagem né galera, então isso depende galera da situação, vou mostrar aqui algumas situações que você deve primeiro pisar na embreagem depois no freio, não é ensinando errado, é porque tem situações que você tem que fazer isso, vamos lá, fechei a embreagem coloquei uma primeira, saí aqui no controle, como vocês estão vendo não soltei a embreagem ainda, estou saindo aqui de um posto de combustível, então o controle da embreagem sempre na meia para o carro não morrer, pronto, segunda, terceira, quarta, quinta, aí já estou na quinta marcha, o motor está suave, aí lá na frente os carros vão parar, então como eu estou em um lugar que está livre, tem espaço, eu vou fazer primeiro o freio e depois a embreagem, então vem aqui ó, freio, embreagem, quarta, continuo freando, embreagem, terceira, freio, segunda, segunda, começar tudo novamente, terceira, segunda, perdão, quarta né, pronto, freio, embreagem, terceira, segunda, continuo freando, estou na segunda marcha aqui, embreagem, parei e coloquei neutro, o seu freio de mão, é só aguardar, galera geralmente vai apertar a embreagem quando tiver engarrafamento e estiver saindo de garagem, né, pronto, coloquei a primeira e desci a trava, vamos lá, segunda, aqui ó, freio e embreagem, apertei primeiro o freio e depois embreagem, só que como eu estou devagar, eu poderia primeiro apertar a embreagem, não tem problema nenhum, vou mostrar a vocês aqui, estou aqui próximo do carro, ó, ele não parou ainda, está em movimento, como eu estou devagar, eu posso primeiro apertar a embreagem aqui, ó, depois vim freando, vai até parar um pouco mais suave, joguei uma segunda aqui, passar o quebra-mola, para e o quebra-mola, para e o quebra-mola? como o trânsito está tranquilo, não está engarrafado, então eu vou pisar menos na embreagem, e aí e aí e aí tá Vou mostrar a vocês aqui Uma situação que eu posso primeiro apertar a embreagem Depois o freio Aqui nessa subida, galera Posso primeiro apertar a embreagem aqui Se eu quiser parar Depois o freio Fazer uma embreagem pra sair Olha o controle E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Devagarzinho, ó. Eu não vou parar ali. Então eu posso pisar primeiro na embreagem, depois no freio. Não tem problema. Só não vale na prova, né? No exame de direção. Mas depois que você pegar a habilitação, não tem problema nenhum. Agora só não pode fazer isso em uma ladeira, galera. Na hora que for descer, uma ladeira não pode fazer isso. Porque aí o carro vai bangelar. Aqui, ó. Eu posso estar aqui devagarzinho, pegar e fazer isso. Primeiro embreagem, depois o freio. Não tem risco nenhum. Porque se você apertar o freio muito forte, o carro vai morrer antes de apertar a embreagem. Agora, pro exame, é primeiro aquele macete. Pé perto do freio, embreagem e terminar de frear. Pé perto do freio. Pé perto do freio. Pronto, galera. Se você tiver dúvida aí, pode mandar nos comentários que eu respondo, valeu? Aqui, a primeira embreagem, depois do freio, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Parei.